Fala galera, então estou dentro do Florida mall, o vídeo da Apple aqui será que vai ter meu celular? Vamos ver? Então aqui eu não sei se é permitido filmar lá dentro, mas olha a galera aqui sentada, olha a maçã então estou aqui e vou tentar comprar o meu telefone, ok? E aí eu já volto Pô galera, eu estou aqui filmando, aí de repente essa boneca começa a pitar aqui no meu ouvido, olha aqui atrás de mim Os telefones estão aqui dentro, olha, estão aqui, espera aí, olha Bom, parou de falar agora, parou de berrar aqui Então, estou indo para o hotel, vamos fazer um box desse aparelho O do 8 eu não vou fazer não, porque eu já fiz, né? Já fiz lá na South Shopping do Paraguai Então vamos fazer o do 10 E aí, a gente finaliza o vídeo Ó, show de bola, né? Funcionando no Brasil Ah, e a dica matadora, estava pagando cartão de crédito Você vai falar, pô, você vai pagar IOF? Sim, 6,5% Se o seu cartão for Visa, Platium, você vai ter mais um ano de garantia, além da garantia Apple Você vai ter dois anos de garantia com 6,5% Eles oferecem aqui pra você, por dois anos de garantia, 200 dólares 200 dólares pra você ter garantia de dois anos Você vai pagar 6,5% em cima aí de mil dólares Você vai pagar 65 dólares, 180 reais Um terço do preço da garantia dele Fala galera, olha aqui que eu tô O iPhone X que eu comprei, a gente tá no aeroporto de Miami Vamos abrir ele aqui, tá? Pra gente poder entrar ele no Brasil Como um telefone de uso pessoal pra não dar problema Vamos lá, o que que tem na caixinha, maçãzinha Aqui ó, você vai botar pra cá Oi Caiu Caiu Vamos lá, tá aqui o aparelho Puxa o plástico aí Sim Uau Botar ele aqui Isso aqui é uma máquina em uma Ferrari, não é isso? Ó Então tá aqui o fone O que que a gente tem aqui? O carregador Padrão americano, vai precisar de um adaptador E só E só Agora vamos esse rosê aqui, o iPhone 8 Vamos abrir também, vamos abrir tudo Nada vai ó Olha que gracinha Vamos lá, vamos tirar o plástico Aqui ó Olha ó Esse é o rosê 64 GB Espetáculo não Tá bom E dentro É a mesma coisa O fone E Tomada padrão americano Vai precisar também de um adaptador Vamos fazer uma comparação do tamanho ó Aqui tá o 8 O 8 normal E aqui tá o Plus 7 Plus 7 Plus Então tá aqui o 8 E tá aqui o 7 Plus Ó Vamos mostrar ele assim Ok Então enfim Ó a espessura A gente não vê Vamos botar aqui os dois aqui Agora ó Do lado do outro Ok Então pessoal Vocês observaram que o vídeo ficou um pouco improvisado Por quê? Como nós compramos os dois iPhones Um dia antes da gente retornar ao Brasil Ou seja Eu comprei Eu iria fazer um unboxing no hotel Só que a ideia não deu muito certo Porque a gente tinha que no outro dia ir pra Miami A gente tava em Orlando Que nós compramos os dois telefones Lá no Flórida Mal E qual era o objetivo principal desse vídeo? Era trazer essa dica pra você E que dica foi essa? De você comprar o seu eletrônico O seu iPhone Que são produtos caros Com o seu cartão de crédito bandeira Visa Lembrando que isso não vale pra todos os cartões de crédito Visa Somente do Platinum pra cima Ou seja Quem tem cartão de crédito top Ou seja Platinum Infinity E por aí vai Então você deve ir lá no portal do Visa Benefícios Cadastrar o seu cartão de crédito lá Feito isso Quando você efetuar a compra Você vai guardar essa fatura do cartão de crédito Isso é importante Porque caso venha a ter algum problema Depois do ano de garantia oferecida pela Apple Você tem que ir com essa fatura guardada Pra você poder dar entrada nesse seguro Tá ok? Aconselho você também lá no portal de benefícios Dá uma lida naquelas letras pequenas Que às vezes pode ter algum tipo de pegadinha Ou pode ter alguma situação Outra intenção desse vídeo Foi mostrar que não tá tão complicado Você conseguir comprar o seu iPhone Lá no Flórida Mal em Orlando Foi bem tranquilo Nós levamos aí uma média de 15 minutos Tem uma fila pequenininha Você faz um cadastro rápido na loja E depois de ter feito esse cadastro Você aguarda um pouquinho Comprou seu telefone Partiu E foi embora A loja tava bem cheia Mas tem bastante vendedor E foi super super tranquilo entendeu? Outro detalhe Que esses dois telefones que eu comprei Não são meus Foram encomendas aqui de inscritos no canal E no dia 6 de abril Eu vou viajar novamente Então se você quiser encomendar o seu iPhone 8 Plus Ou seu iPhone X ou iPhone X Então pelo Zap Me chama Que eu passo todas as informações Como que funciona Valor Condições de pagamento E como que a gente entrega isso pra você Se você morar no Rio Vai ser bem mais simples Que eu te entregue isso em mãos Se for de outro estado A gente tem um pouquinho de dor de cabeça Mas a gente consegue fazer isso pelo mercado livre E esse produto chegar nas suas mãos Claro Se os Correios Permitirem É se quiserem né Porque assim Tá bem complicado Então é isso pessoal Um vídeo que começou em Orlando Passou por Miami E agora voltou aqui pra Teresópolis Mostrando como que eu comprei O iPhone Gente ó Não deixa de navegar Tem muita coisa aqui E vai ter muita coisa Daqui a uns 10 dias mais ou menos Novidades de Paris Alemanha Região de Stuttgart Ó A gente vai ter também vídeos Lá no Museu da Mercedes Gente eu adorei aquele lugar Então vai ter um vídeo sensacional Com uma edição bem bacana Eu acho que vocês vão curtir bastante Tá? Então deixa o like E que Papai do Céu proteja a sua família Proteja a minha E que a gente tenha uma ótima semana É essa a parada Fica com Deus